Fala, sirmes da K, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Scarlet e a gente continua na casa de férias. Hoje é aniversário da nossa roxinha, ela vai se tornar adulta e eu nem acredito que esse momento já chegou. Eu pensei em fazer uma festinha de aniversário pra Scarlet, mas eu acho que ela gostaria muito de continuar aqui por algum tempo. E nisso a gente faz um bolinho, canta parabéns e tá bom. A Scarlet, por mais que seja mundialmente famosa, riquíssima, ela não liga pra essas coisas. Então nada melhor do que fazer um bolinho aqui no meio da floresta que ela tanto gosta. É a terceira vez que a gente vem pra cá e agora possuindo uma casa de férias simples, mas muito útil pra gente. Nosso povo tá aqui, ó. Olha que coisa linda. Tá todo mundo comendo marshmallow na fogueira. É muito lindo. E eu tava aqui cuidando deles, do nada eu vi esses bichinhos aqui, ó. Essas borboletas. Eu não sei se é normal, não sei se é um bug, mas eu acho que é normal. A borboleta parece um livrinho. Vocês estão vendo? Eu acho que sim. Parece um livro. Aí elas vão voando e fica assim, ó. Claro que eu vou pedir pra Sky vir aqui e coletar insetos, porque a gente sempre vem e leva alguma coisa pra casa. Vamos fingir que a Sky vai cuidar desses insetos depois. Igual a mãe dela, ó. A gente tem aqui até hoje, da primeira vez que a gente vê em Grand Falls. Temos algumas abelhas, vagalumes, joaninhas e por último temos borboletas de Ezebel. Vamos ver se a borboleta que a Scarlet tem aqui no inventário é igual a essa, borboletas de Ezebel. Acho que não. Eu vou pedir pra Scarlet, essa maravilhosa que está com um look super confortável, fazer seu próprio bolo. Porque ela cozinha bem. Então eu acho que seria legal ela cozinhar o bolinho dela. O sol está entrando nessa casa, já estamos no primeiro dia da primavera e eu não estou entendendo esse bug do dinheiro. Eu já tirei o dinheiro daqui e o milhão volta pra minha conta. Gente, eu quero esse bug na minha vida real. Vou deixar esse um milhão aí, depois eu tiro de novo porque eu já tirei duas vezes. Vou pedir pra ela fazer um bolo branco comum. O que ela quer com o Iron? Abraçar romanticamente. Os dois estavam se paquerando aqui na fogueira. A gente tinha que usar esse espaço, né? Vim aqui e só curtir aquela noitinha bem rápida de ano novo, não tem como. E se você gosta da Scarlet, já vai deixando logo o seu gostei pra não correr o risco de esquecer, ok? Lacey foi limpar a neve. O que ela quer com a Skye? Ser engraçada com a Skye. Vou pedir pra Skye parar de comer marshmallow. Ah, a borboleta sumiu. Se cantar a música da borboletinha, elas voltam. Ah, eu queria as borboletas. Mas tá, vou deixar pra lá. Lacey, tá bem? Ela tá bem. Você tá precisando ir no banheiro. Então vai logo de uma vez que eu não quero ninguém fazendo xixi nas calças. E hoje também, gente. É dia de premiação. Vou pedir pra Scarlet sair dessa fogueira. Iron, apaga. Apaga esse fogo aí. E a Skye, gente. Ela encontrou o livro das escoteiras aqui nessa mesinha. Ela leu o livro, se interessou. E o Iron e a Scarlet decidiram colocar a nossa pequena nas atividades extracurriculares de escoteira. Você tem as habilidades necessárias para ser uma escoteira? Saque a sua bússola e apresente-se hoje. Como escoteira, você vai fazer atividades divertidas com a tropa e aprender a se tornar uma cidadã exemplar na sua comunidade. Ela gosta dessas coisas. Eu tenho certeza disso. Iron, vem aqui. Vamos pintar a partir de referência. Vamos pintar, porque faz um tempinho que ele não pinta. E ele sente saudade disso. Eu vou pedir pra ele pintar esta nossa casa. Pronto. E eu espero que seja uma pintura bem bonita. E a dona Scarlet não continuou o bolo branco. Por não ter balcão suficiente pra Scarlet cozinhar, ela não tá conseguindo fazer o bolo dela. Infelizmente, a gente vai ter que voltar pra casa e cantar parabéns pra Scarlet. ir lá, porque aqui é impossível. E como eu tinha dito, Skye tinha lido o manual de escotismo, por isso que ela gostou. Olha, gente, tá derretendo a neve. Essa casa é muito mais bonita sem neve. Pena que a gente tem que voltar pra casa. E olha a Scarlet sentada no balanço. Skye, vem aqui. Vamos pedir para balançar com a Scarlet, aproveitando que ela já tá aqui. É uma eterna criança essa mulher, não é? É muito maravilhosa, cara. Eu amo Scarlet. É minha xodozinho. E o Iron tá pintando alguma coisa? Porque até agora não vem nada. Férias terminando. Resta apenas 4 horas de férias. Como eu disse pra vocês, eu comprei só um dia. Vou descartar a pintura, porque ele não pintou é nada. E tenta pintar de novo. A partir de referência, grande. Não sei se vai dar certo, mas a gente tenta. Vamos ver se agora essa pintura sai, né? Olha que lindas essas duas. Lacey tá fazendo o quê? Tá inspirada. Devia estar observando nuvens. O que ela tá fazendo? Tá relaxando dentro da barraca. Meu Deus. Que relaxamento. Agora sim o Iron tá pintando a casa. Eu vou deixar ele finalizando. Quando ele terminar, a gente volta pra casa. Iron acabou de fazer a pintura. E olha como ficou. Ficou lindo. A nossa casa de férias. Gostei. Vou colocar aqui no inventário. E isso a gente não vai vender. Como já são 6 e pouca, a gente precisa ir pra casa. Cantar parabéns pra Scarlet. Pra que ela não envelheça triste se a gente não fizer um bolinho pra ela. E depois ir direto para a premiação. Pra ver se ela ganha mais algum prêmiozinho. Porque Scarlet é maravilhosa. Então, gente. Partiu casa. Chegamos em casa. Scarlet foi fazer o seu bolo. Pra não perder tempo. E já tá prontíssima para a premiação. Não sei se ela vai ganhar alguma coisa. Mas eu espero que sim. Porque ela merece. E ela tá muito maravilhosa. Olha isso, gente. Vamos colocar velas. E cadê o Iron? Iron tá no banheiro. Vem aqui, Iron. Vamos cantar parabéns. Só entre nós três, realmente. Scarlet, coloca aí. E assopra essas velas. Vai, maravilhosa. É muito linda essa mulher. É, fala sério. Linda. Nem acredito que ela já é adulta. Meu Deus do céu. Scarlet cresceu. A idade adulta. Sonhos realizados. O planejamento da aposentadoria. E crises de meia-idade lhe aguardam. É a hora perfeita para começar a cumprir seus objetivos de vida. Scarlet já cumpriu todos. Parabéns por começar a sua coleção de elementos. Para exibí-los, pensem em comprar um mostruário elemental. Ela ganhou alguma coisa de elementos? Quem será que deu, gente? Deve estar chegando pelo correio. Porque aqui, ó. Não apareceu, não. Que maravilhosa essa mulher. Mas agora que a gente já cantou parabéns, bem rapidinho, bem simples, nós vamos para a premiação. Chegamos no local da premiação. Eu sempre acho que Scarlet vai chegar muito atrasada. Já vai ter rolado todos os prêmios. Mas não. Fomos os primeiros. E fomos porque hoje, pela primeira vez, olha quem veio, gente. A família toda veio. É a primeira vez que isso acontece. Vamos assistir. Gente, por que esse cara ajoelhou no chão se tem tantos lugares aqui ainda? Olha, a esposa do Oliver. A gente nunca mais visitou a Soraya nem o Oliver. Estamos muito sem tempo, isso sim. Vamos aqui nela. Amigável. Vamos abraçar. Isso, cumprimenta aí. Vamos, amigável. Elogiar estilo. Você tá muito bonita. Já saiu o primeiro prêmio. E saiu para rajar. Eu espero que Scarlet ganhe algum prêmio. Senta aqui, Scarlet. Antes que alguém sente no seu lugar. Vamos perguntar sobre a escola. O Iron tá conversando com quem? Bater papo com a Tarvia. O cara tá de cueca box no meio da apresentação. Meu Deus do céu. E a Scarlet tá perguntando pra Skye se ela fez a lição de casa. É muito importante. E é a primeira vez que eu presto atenção que tem um sofá aqui. Eu nunca tinha reparado que tinha um sofá nessa premiação. E tem mais uma pessoa ajoelhada no chão. Meu Deus do céu. Mais um prêmio saiu e não fui pra Scarlet. Estou ficando com medo. Olha que lindeza. Caraca. Uma mistura de... Que isso? Meu Deus. Minha nossa. Que coisas mais... Lindas. Saiu mais um. Olha isso. Alguns sims só se esforçam 50%. Mas Rick deu 110 todos os dias. Conquistando merecidamente o prêmio estrelato 110%. Coitada da Scarlet. Logo no dia que a família vem, ela não ganha nenhum prêmio. Ai, meu coração. Sky, vem aqui pegar uma porção. E Aaron, vem pegar uma porção também. Eu pedi pra Scarlet comprar alguns pãezinhos. Mas Scarlet não ficou triste. Mas é isso que importa. Vamos conversar com a Sky. Elogio sincero. Conhece esse boy maravilhoso. Lisonjear. Vamos elogiar a arte. Ah, gente. Sobre aquele quadro que ele pintou lá na casa de férias. Já está pendurado lá na nossa sala. Eu vou mostrar pra vocês. E eu não esqueci da festa do pijama da Sky. Só que a gente está muito sem tempo. Tipo agora. Já são quase meia noite. Precisamos fazer a festa do pijama assim que ela chegar da escola. Pode ser amanhã, segunda-feira. E aqui a gente está com mais de um milhão de simulhos. De novo. Porque toda vez que eu estou viajando com a Scarlet. Alguma coisa do tipo. Ela ganha um milhão. Eu não sei o que é isso. Mas simplesmente só acontece com a Scarlet. Tem que acontecer comigo. Já que todo mundo se alimentou. Eu vou levar eles pra casa. Porque a Sky está precisando ir no banheiro. E fazer um pips. E amanhã. Ela acorda cedinho pra ir pra escola. E ainda a gente tem o primeiro dia dela como escoteira. Então partiu casa. Chegamos em casa. Vou pedir pra Cacá vir aqui. Vai usar o banheiro. Aproveita e já toma uma ducha. Já fez a lição de casa? Não fez. Então vai fazer. Pra não enrolar amanhã de manhã. Eu preciso tirar essa decoração de Natal. E eu não acredito que vamos usar finalmente essa piscina do tamanho do planeta. Vamos usar. Cara, tô feliz. Quanto tempo a gente sobreviveu à base de neve. Foram muitos dias. Foram longos dias na verdade. Sky vai no banheiro. Vai tomar banho. Vai fazer xixi. Scarlet, o que você quer com o Iron? Vem aqui no Iron. Aproveitando que vocês estão sozinhos. Vamos beijar esse homem. Ele tá desconfortável. Por quê? Calma aí que a Scarlet dá um jeito nesse sono teu logo logo. Vamos fazer um oba-oba. Vai lá ficar junto que vocês dois merecem. E eu vou mostrar pra vocês o quadro. Olha a pintura que o Iron fez na casa de férias. Da casa de férias. Ficou muito lindo. E eu acho que eu vou pedir pra ele também fazer uma pintura da nossa mansão. Seria legal. Vocês não foram fazer oba-oba? Ah, foram sim. Façam, gente. Se divirtam aí. Kai Kai tá com sono, mas ela vai fazer a lição de casa. Ou eu acho que ela vai desmaiar isso sim, coitada. Mas eu queria muito que ela fizesse a lição de casa. Eu não sei se vocês já notaram, mas a nossa menina gosta muito de meias. Meias coloridas, estilosas. Estilosas, eu acho que ela será dessas. Gostar bastante de cor e usar meias. Esses meiões bonitos e estilosos. A Tanvi não limpou os pelos. E tem algum gato doente, porque aqui tem vômito. Eu vou pedir pra Sky clicar aqui. Nesse negócio que eu esqueci o nome. Ver progresso dos distintivos. Isso aqui fica no inventário dela. E conforme ela for realizando algumas ações, ela vai ganhando, conquistando algumas coisas. Pra no fim, ela ganhar um distintivo. Progresso do distintivo. Receba todos os distintivos para avançar ao nível de escoteira, mestra, liama, córneo. Ela não tem nada ainda de arte e artesanato. Ela pode ganhar fazendo artesanato, desenhos ou pinturas. Responsabilidade cívica. Ela já tem um. Por quê? Para ganhar esse distintivo, realize ações de limpeza ou reparo. Ela vai sair limpando a casa, tenho certeza. Retribuição. Ela vai precisar doar para caridade ou dar um presente amigável a alguém. Boas ações. Ela precisa entreter um bebê, fazer alguém rir, tirar o lixo ou ajudar alguém com a lição de casa. Manter a forma. Ela precisa dançar ou fazer exercícios. Aventuras ao ar livre, como pescar, encontrar rãs ou grelhar. Apetidão escolar. Ela precisa fazer as atividades de estudo, como ler livros. Ou terminar a lição de casa, como ela terminou agora. Por isso que ficou subindo essa imagenzinha na cabeça dela. Sociabilidade. Ela precisa fazer interações sociais amigáveis com outros sim. Jovem cientista. Ela precisa fazer atividades científicas, como programar ou usar o microscópio e o telescópio. Por enquanto, a gente já está indo na apetidão escolar. Vamos ver mais qual. Manter a forma. Responsabilidade. E precisamos fazer o restante, porque eu quero essa menina, ó. Nota 10. Vou guardar isso daqui no inventário de novo. E vou pedir para que ela vá dormir, porque ela está com muito sono. E eu espero que a Thumb limpe a minha casa, porque está tudo muito zoneado. Aproveitando que a Skye foi dormir, eu vou finalizar o episódio por aqui. Não foi dessa vez que Scarlet, logo na primeira vez que a família vai junto com ela, ela ganhou um prêmio. Mas isso não a deixou triste, porque Scarlet é maravilhosa. E ela entende, então está tudo certo. No próximo dia, vai ser o primeiro dia da nossa Skye como escoteira. Eu não sei se os outros coleguinhas dela também são. Vou pedir para que eles venham aqui em casa, talvez. Para que a gente possa tomar um banho de piscina. Porque merecemos, queremos. Sonhamos com esse momento. Então vamos fazer isso. E é isso, gente. Clica muito no gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se. Porque aqui tem vídeos novos todos os dias, às 5 horas da tarde. Um beijo e até a próxima. E bye bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança, A CIDADE NO BRASIL